Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo, o Artrópode. Bom, o Artrópode me mandou o seguinte pedido aqui, Nick volta a usar o seu bordão. Seguinte galera, eu sou o Nick, viu? Usei por você meu filho. Tá pensando que eu não tô lendo os comentários né? Eu leio, eu leio meu garoto. Vamos que vamos galera, porque hoje a gente tá aqui pra poder fazer um desafio dentro do desafio. Vai ter o desafio agora aí do lançamento do monge e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar todas as cartas que são consistentes pra dano direto em torre. São cartas que dão condição de vitória. Que cartas são? Ah, mas Nick, eu não sei o que é uma carta consistente de dano de vitória, que não sei o que. Tá bom, velho, eu te ensino, bora. O que que é? Corredor, corredor é uma carta boa. Gigante, gigante real, golem, barril de goblins, mineiro. Todas essas cartas que vão direto pra torre e te ajudam ali a dar dano. São cartas pra poder te fazer aí ter uma condição de vitória maior, beleza? Então a gente tirou tudo aqui que tinha de condição de vitória do nosso deck. E botamos um deck bem louco e vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vambora. Que agora eu não tô mutado mais não. Caramba né, velho, que eu gravei lá, não sei quantos minutos, mutado. Cabeça de pimpolho esse cara. Então é isso, o cara colocou o mongezinho tudo dele. Vamos colocar o nosso. Burro, burro. Burro, burro. Olha isso, que delícia cara. Olha isso, que delícia rapaziada. Se ele botar um feitiço. Me, 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 me. Não adianta chorar. Toma-lhe, toma-lhe Toma-lhe, ah, velho Caraca, mano A gente tirou um deck de consistência e tá ganhando, velho Pelo amor de Deus, cara Esse cara aqui é uma antinha, né, velho Desculpa tá falando isso pra você, meu parceiro Mas é o que você tá demonstrando, né, cara Olha só que loucura Bebeleza Vamos lá, princesada Cacá, cacá, cacá Vamos ver, né Tá, uau Uau Criou o paredão do Grayscale, né Vai, dá um empurrão aí pra... isso, dá um empurrão pra minha Valkyrie ir mais pra frente, meu parceiro Vamos lá Vai dar muito dano isso aqui, cara É isso, é disso que a gente gosta, tá? O cara tá tentando irritar a gente, mas não deu nem tanto... Não, mano, o cara não relou nem a nossa torre e tá botando franguinho Cara, você tá lá escado, meu vindo Pode botar frango aonde você quiser, fi Porque hoje quem vai ser comido de frango assado vai ser você, meu parceiro Vamos lá, então é isso 10 linha Eita, 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 eita Vai com calma aí, meu parceiro, que não é assim que o negócio se toca Ai, 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 meu Deus do céu, baby, meu Deus do céu, baby, meu Deus... Ah, tá, tá batendo no certo, tá batendo no certo, vambora É, é isso, né? É essa a estratégia desse menino aloprado Vamos ver, vamos ver, vamos ver se só que vai dar certo, meu parceiro Pode botar fire, pode botar o cacete que for aí, meu parceiro Porque o negócio vai ficar doido pro seu lado agora Vai botar mega? Tá Vou puxar pra cá O mega dele Tá tentando me irritar, né? Tá tentando me irritar, né? Vamos lá, a princesinha é bem ali no cantinho Que sono Vamos lá Pai de santo Nick tá jogando Ah, cara Não, senhoras, senhoras e senhores Senhoras e senhores, eu acho que eu me lasquei, mano Não, me lasquei ainda não Porque o pai tá no jogo O pai tá no jogo Vambora Ah, véi O bom aqui Vai dar dano, né? Vamos lá, filho O problema é que esse monge dá muito dano, velho É agora É a nossa chance Vambora Ops Ops Tomou lá em cima Tomou lá em cima Quer bolete, franguinho? Tá bom, mano Jutsu Nem o frango, Jutsu Vocês entenderam o que eu quis falar pra ele, né, mano? Mandei um Jutsu pra ele, filho Mandei um Jutsu das sombras Toma, Jutsu Receba Vambora, vambora Aquele pique deixa o like Se inscreve Do assoprando assim, sabe? Boladão Não gosto dela com Aí, aí Petrifiquei, né? Petrifiquei no gelo Tá que gelinho, boneco Tá, tá certo, né? Eu acho que o que fez a gente ganhar da outra vez, velho Que o deck do cara era muito louco Bom, esse cara aqui tem um deck condição de vitória Que é a domadora, né? Agora a gente tem que ver Como que ele vai jogar com essa domadora aí Que eu não acho que ele vai se dar bem, não Mano, eu esqueci de perguntar no último vídeo, velho O que vocês acharam aqui, ó Do bigodinho do pai Desse novo estilo Cachorrão Vamos lá, né? Cara É muito bom É muito bom ter, ó É muito bom aqui ter Nossa Duas formas Ah não Ah não Ah não Devolvi na torre ali com Griscans Nianis Beleza Vou tomar um hit Não tomei hit do mago elétrico Beleza Ele gastou Flecha dele agora E Ele abriu espaço Ele abriu um espaço aqui Por um combo Que eu vou fazer nele Já Já Você quer saber que combo é esse? Volte mais tarde Beleza, cara Acabei de gastar Valkyrie aqui Eu não sei porquê, né? Eu falei Volte mais tarde Acabei colocando uma carta Sem ter a intenção Opa, agora eu tenho intenção, hein? Intenção mais do que intenção Ai, caralho Ah, mano O cara tem pomba, velho Lascou-se Nasceu A criança nasceu Agora eu me lasquei, velho Porque o cara, ele tem dano direto Tem tudo Três coroas agora, guys Nossa senhora, mano A pomba acabou com o meu deck Beleza Ainda eu tenho uma chance De fôlego de vida, tá? Não vou te dizer nada Nossa, preciso congelar isso aqui Guys Dá pra ganhar? Dificilmente, tá? Dificilmente, tá? Mas vamos tentar fazer Alguma coisa, menor Aí ele vai colocar a bandizaura Essa flecha Essa flecha Essa flecha Vamos lá, guys Olha eu tentando botar Eu tentei botar minha carta ali No meio de campo dele, velho Achando que eu já tinha levado a torre Enfim, velho Essa aqui não deu, guys Essa aqui não deu Não adianta ficar boladão Mas é isso aí Mil anos de azar no jutsu Pra você, meu parceiro Porque todo mundo só bota o emoji Quando zoa no final, velho Quer dizer Por que os outros botam o emoji Pra zoar só no final? Faz igual o outro Bota mil anos de jutsu De frango Que eu vou enfiar o frango Você sabe aonde, entendeu? Então é isso aí, meu parceiro Deixa o like Conjunto Maneu Tô bolado Hum, sou papo Tchau